Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do desafio Hardcore Plus e olha aí o Zup aí ó tranquilão não é Zup né Zup né Zup tranquilão trabalhando já pega ali a aguinha ali do lado já entrega é que tá faltando água aqui né a gente vai mais água aquele entrega porque que aconteceu aqui vamos ver a água não sobe mais para lá a Marcelo você não ligou aqui aí pronto acelerar o jogo por isso que não tem água suficiente lá em cima agora vai ter certo e aí já vai ter aguinha ali ao lado a única coisa que que faltou foi terra né e o armazenamento Zinho de terra aqui perto e seria perfeito para ter tudo aqui ó porque o rádio raio já vem para cá né os o negócio vem para cá o os do banco de dados é a água já tá aqui ao lado né teria tudo aqui já disponível só um armazenamento Zinho de terra aqui para resolver esse finalzinho dá até para colocar aqui em cima com alto coletor aqui ao lado e eu acho que eles conseguem entregar a terra ali em cima a gente pode até arriscar e eu desconto desmontar esse cara aqui e o Samuel já desmonta aí sua Samuca boa garoto cara a luz chega ali né chega é eu acho que que dá para pôr ele tipo aqui assim ó quatro de altura eles alcançam tanto para construir quanto para entregar eu acho que eles entregam no bloco de baixo né aí eu consigo pôr um alto coletor aqui o problema do alto coletor aqui é que ele não vai conseguir trocar a temperatura com nada aí eu tenho que passar esse cano aqui nele também com um cara mas eu quero primeiro ver se vai entregar o material aqui deixa ele primeiro construir aqui esse episódio aqui eu quero me dedicar a única e exclusivamente o que aconteceu aqui nada tá desligado beleza quero me dedicar a única e exclusivamente a essa cápsula aqui então vamos dar uma olhada aqui dentro é e a parte espacial aqui né acho que o menino já tá voltando aqui Tiago tá voltando então é como ele não tem o que a observar lá com o satélite ele não deveria é hoje tem ele tem sim enquanto tiver coisas para verificar em volta ele ele tenta verificar né por isso que ele tá olhando aqui ele não produziu muitos bancos de dados mas conforme a gente foi explorando ele vai produzindo cada vez mais é que eu também não tenho pressa agora de pesquisa né não tem nada aqui que realmente fala Nossa eu preciso muito dessa pesquisa coisa agora não tem tá agora é só deixar rolar mesmo então aqui já terminou toda essa área aqui então já tenho tudo na mão já certo e o restante as outras pesquisas são meio que entre aspas aí inúteis comeu menino bom certo e nós vamos focar nesse cara aqui agora construção inacessível não tá vendo ó eu vim entregar aqui a terra é vamos ver se entregar a terra aqui aí eu faço a parte do autocoletor mas provavelmente eles conseguem entregar assim eu faço uma entrega de terra ali aí vai ficar coisa linda vamos ver aqui dentro e aí o urânio voltou aparecer Marcelo voltou caramba aí bagulho aqui ó que foi louco aqui viu mano cacetada bicho é vamos lá tem água aqui né 23 graus eu trouxe gelo para cá tá chegando urânio aqui aos poucos então já posso já começar a aplicar aqui algumas receitas né então pode colocar aqui ilimitado ilimitado eu vou fazer também um pouco de tungsten né deixa assim e o cobalto também até é que eu não tô mais usando né mas também dá para fazer um pouco de minério de e eu vou fazer nas duas né então vou trazer eu vou trabalhar nas duas então essa aqui eu deixo só para ferro e aço né e essa aqui é acho que é isso e essa aqui eu coloco para tungstenio e cobalto e vai ser de boa sim tirar essas escadas daqui ó não não vou tirar não que eu preciso construir canos as escadas aqui na parte superior é bom por enquanto eu não vou utilizar mas deixa as escadas aqui porque aqui eu não vou fazer verificação de temperatura tá eu já vou jogar a temperatura direto nas estruturas para para já ir aquecendo de qualquer maneira a gente tem que esperar aquecer mano então não tem o que fazer e eu vou precisar de tungstenio né eu sempre esqueço desse negócio de tirar de quebrando as coisas tem que é preciso começar com tungstenio mesmo de qualquer maneira nas duas para iniciar aqui o processo então vamos trocar aqui ó as duas para tungstenio quanto eu tenho tenho 30 toneladas de voo para mim e é faltou energia né não tem conexão energética aqui vamos lá tá construído aqui vamos ver terra agora o Marcelão tá usando aqui ó aí ó terra vamos ver não tem tarefa não consegue entregar aqui aí eu teria que fazer com um alto coletor né fora daqui a colocar um eu queria fazer dessa forma forma que era mais rápido mas aí para não fazer desse jeito quando vai dar muito trabalho e é pouca pesquisa que falta não vale a pena não não vale a pena porque aí eu teria que colocar um receptáculo aqui ó com alto coletor para entregar a terra aqui direto mas eu teria que trazer essa terra aqui de alguma maneira deixa para lá ó e não falta tanta pesquisa assim e ele traz na mão mesmo põe de volta aí ó certo e vamos voltar aqui para o foguete e cadê o menino aqui tá chegando já aí ó agora ele deve estar produzindo banco de dados vamos ver não tá comendo maldito contém de banco de dados ele tá produzindo tem 43 43 não é pouco pô né para uma viagem que fez várias várias explorações tá ótimo muito bom bom gostando do resultado aqui ó conforme esperado né a água pressurizou aqui né entrou no estado aqui de que não consegue mais sair água e fica disponível aqui para ele puxar a quantidade que precisar de água para pesquisa muito bom depois a gente troca tudo isso aqui por outro laboratório com os geltonadores né e aqui não vai dar para fazer o esquema da apesar que eu posso colocar aqui ó uma é um desse aqui né aqui é uma estação de controle ó certinho mano que cagada ela cabe aqui ó oi dá para fazer aqui uma estação de coisa mas a radiação pega aqui pega quase nada interessante hein é bem interessante porque eu tiraria isso aqui escavaria e aí na diagonal mano dá para fazer dá para fazer tira aqui desmontar aqui aqui e aqui eu acho que na diagonal o robô minerador ele consegue fazer esse trampo aí eu só vou ter que fazer uma proteçãozinha depois aqui ó para não para não vazar para lá eu acho que talvez naquela altura acho que não vaza mais é eles não consegue chegar até ali embaixo né pera aí tem que desmontar aqui um pouco mais e descer essa escada aqui um pouco mais e eu falei que tinha que descer isso aqui que eu não sei se o tiro acerta no duplico ah esse cara eu abri aqui não coloquei de volta muito bom dessa forma e aqui pode ser de cobre né que aqui não vai aquecer muito doido para estragar tudo né marcelão aqui e aqui e precisava tudo isso não era só puxar um para cada um porque de qualquer maneira ele tem que chegar aqui no minerador ó aqui é o seguinte eu já vou até fazer um pior que eu coloquei esse cara aqui ele tem que dar um tiro para baixo né e depois que acabar a pesquisa eu coloco aqui eu uso essa área aqui para depois que acabar a pesquisa pode voltar o bicho mas eu desconstruí verdade mas aqui não passa né o meteoro aqui não vai passar porque já tá travada ali eu acho que não vai quebrar não você vai mano quer morrer aí tá maluco eu esqueci de travar a porta aqui até tirar essas escadas daqui ó para eles não ir até lá certo será que eu consigo colocar é verdade eu não tinha parado para pensar nisso será que é possível colocar essa estação de controle uma embaixo da outra assim ó não sei se vale a pena e ela tem que estar dentro da área é isso aqui não ia dar certo ela tem que estar dentro do laboratório eu teria que mudar alguns que eu teria que abrir essa lateralzinha aqui né para transformar isso aqui no laboratório teria que abrir aqui ó mas depois é o teste depois eu faço esse teste para saber se eu consigo colocar blocos de vidro aqui e a estação para saber se ela passa direto uma pela outra se uma bloqueia a outra lá vou voltar aqui para o projeto inicial é a energia toda hora eu entro aqui e saio e não faço tem que construir aqui uma bateria aqui em cima eles alcançam alcança e aí com essa bateria preciso ligar o fio bom vai ter que ser no momento de cobre ele vai derreter depois né mas e até aí é cada um com seus problemas mas derretendo eu não perco o material né e eu acho né eu não fiz o teste ainda para saber se o cara que fez o mod pensou nisso né vamos acelerar esse processo aqui de construção certo e já começar a trazer o material para cá e material que tem que vir para cá Marcelo tem que ir para cá o que precisa para produzir as coisas aqui né colocar dois armazenador um aqui esse aqui é ele não cai né as coisas nunca ele fica parado no ar mas não cai troca uma não vai trocar a temperatura aí tira aqui e eu mudo essa escada para cá e aqui que vai levar para cá é minério de ferro minério de ferro cal né cal e até aumentar a prioridade aqui para já trazer logo as coisas ó e nesse outro aqui do lado aqui eu trago ou framito eu já tenho eu tenho bastante ó e carvão carbono refinado ó e ligou já tem energia em só que não tem saída ainda da tubulação o único problema de fazer esse esquema aqui com a água no pé né é porque o cano que que dá saída aqui ele ele troca a temperatura né com o ambiente esse é o problema vamos lá cano de obsidiana é a princípio nós vamos derreter tudo isso aqui aqui opa até aqui e aí o resto aqui vamos começar derretendo tudo isso aqui não vai fazer sentido trocar a temperatura então vou colocar aqui e a gente vai dar uma espalhada boa nessa temperatura pelo menos esse lado inteiro aqui é só fabricar o tungstênio de volta né deixa eu até puxar já os rabichinho aqui não tá gastando material tô mandando construir não tá gastando primeiro esse lado depois a gente faz o resto e aí quando chegar aqui ele desce de volta aqui não vai ter verificação de temperatura tá aqui vai trocar a temperatura o tempo inteiro eles vão botar para torar aqui será que para dar uma segurada na temperatura desse cara que será que seria interessante eu trocar a temperatura com uma ponte nele direto e para ele dar uma segurada eu não quero arriscar não perder esse cara aí viu vou colocar aqui uma ponte aqui de tungstênio eu não tô gastando tungstênio não sei porque não tá não tá descendo ali a quantidade colocar uma ponte assim ó que ele troca temperatura direto esse aqui não precisa que ele não vai aquecer tanto agora mas esse aqui vai tomar paulada de temperatura porque vai ser o primeiro local que vai entrar em contato aqui e para cá pode trazer tungstênio e vou para mim e trazer aí já estão trazendo material para cá já tem minério de ferro e carbono refinado só falta cal ou a cal eita já tá trabalhando já ó e nem era ainda para começar mas já começou enquanto isso o urânio tá chegando aqui ó aos pouquinhos vai enchendo cada vez mais eu tinha mandado no episódio passado fazer ali a parte da bomba eu não comecei a puxar ainda né eu tirar esse aço daqui ó para atacar aí nos meteoros e vamos ver se vai dar ruim aqui e essa área que eu deixei aberta e por enquanto parece que tá tranquilo eu acho que não vai dar ruim não não tem como aqui líquido urânio pode ativar o engarrafar e traz tem que colocar sub 10 tá porque para esse caso eles largar uma garrafinha no meio do caminho eles ir lá e pegar de volta tá que ó aqui ó o meninão aqui ó tá 1400 graus ó então só o fato do duplicante pegar e carregar isso aí já é perigoso olha ainda bem que tem um uma tubulação que já leva até até lá direto né aqui ó e aí coisa linda ou era aí que eu fiz do que é isso aqui mano e a não pediu rocha aí perdi toda hora né cabeção é aqui pode obsidiana ai 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 a parte boa é que eles já estão trabalhando aqui dentro a faltou cana aqui de obsidiana e o retorno aqui né é para fazer esse retorno aqui direito e dividir a para dividir aqui é só se eu pôr uma ponte né se eu pôr uma ponte eu acho que ele divide automático acredito eu que ele vai dividir automático pôr nessa ponte aqui ó e aí vai metade para cada lado pode aumentar essas prioridades tudo aqui ó já tem cal carbono refinado e minério de ferro só não tem o ferro né vai trazer o ferro também para caja ferro para trazer certo aí eu coloco aqui um alto coletor para fazer essa entrega automática um pior que aqui não dá para colocar né burro sempre esqueço que é quatro de altura essa tranqueira teria que pôr ele aqui ó para pegar tudo ó aqui ele faria todas as entregas mas eu vou pôr só tirar essa escada pega tudo aqui e ele faz as entregas de tudo só ligar o fio aqui e botar o meninão aqui ele faz todo esse esse carambolê aí só falta tungsteno eles estão fabricando já é deixa eu ver falta essa ponte aqui mano eu não tenho tungsteno para isso? ah então faz o seguinte puxa esse cano aqui para iniciar o processo depois eu dou um pliers nele porque senão vai ficar parado ali todo o urânio que eu tenho atualmente cadê o meninão? já voltou já voltou pô aqui ó será que derreteu aqui? não mas esquentou para caramba ó foi para 361 graus é tem que esperar carregar né o foguete dele aí eu tenho que dar um pliers aqui né que aí fica pedindo aqui ó carregar de novo o problema é que se eu deixar dessa forma o Thiago ele vai estressar né porque ele está numa rotina aqui que ele não tem descanso então eu vou voltar ali para cá novamente pronto e aí quando o foguete estiver pronto ele volta vamos ver se agora vai líquido urânio esqueci só do pequeno detalhe né pior que ficou uma porcaria de umas rochas ígne aqui será que eu consigo dar um K10 nelas aqui para atirar rapidão aí consegui ué a bomba não está puxando? se não construir o cano fica difícil hein Marcelo só esqueci do cano só nada mais beleza já está carregando o foguete deu bom aqui a chuva de meteoro? não deu não passou aqui ó Marcelo está pedindo tais a querer o que é isso aqui no chão? lixo radioativo isso bombeia aí agora vai ser bem mais rápido hein encher lá agora as refinarias tinha bastante urânio lá né mas não tinha o suficiente para encher duas ó está construindo já quando terminar de construir eu já dou o PLEARS aí coisa linda vai lá a divisão está acontecendo ó entregou o Wolframito perfeito tudo tudo como manda o figurino tem cal caramba caramba tem 5 toneladas de cal tem ferro 15 kg de ferro vamos ver se acabou lá o urânio eu acho que acabou tá deixa eu ver se tem tarefa aqui não tem então beleza consegui passar todo aquele urânio que estava lá na base quente para cá para cima então lá na base ele já não vai ser mais um problema já não aquece mais lá isso aqui eu posso desmontar também essa bomba aqui foi só para fazer esse serviço esse cara aqui está errado aí pronto quanto é que está dando de rádio raios aqui essa brincadeira? humm 1333 rádio raios por ciclo já já é um valor bem alto tá isso aí já é um valor já altíssimo já estava pensando até em começar a dar uma segurada para já começar a levar lixo radioativo dentro do foguete porque o foguete ele vai levar o próprio combustível dele eu não sei se com rádio raios vai ser possível por causa da altura do foguete eu consigo produzir minha própria eletricidade lá dentro mas vai ter que ser eu vou ter que dar um jeito não vou precisar do módulo de cartografia porque já vai estar explorado tecnicamente né olha lá o meninão aí o cara pesquisa faz o chip pesquisa Thiago melhorou hein o bicho era um vagabundo na base deu uma melhorada boa certo o que caiu aqui? urânio? por que caiu urânio aqui? certo então o que que eu posso fazer aqui agora? eu já tenho o suficiente nas duas? não deixa chegar mais ainda aquele pouquinho de urânio lá deixa trazer mais para cá mas eu já posso aplicar o Pirs aqui ó certo é já posso voltar a fabricar aço né aí ó galera trabalhando é que eu gosto duplicante bom é duplicante trabalhando né e eu não tô achando aqui onde eu trabalho ó eu tô tentando aqui mas não tô conseguindo o que que tá acontecendo? ah é porque tá saindo pelo mesmo entendi entendi rapaz tá rápido isso aqui viu ué tá muito mais rápido do que eu pensei que seria ué não tá trocando temperatura aqui? mudou alguma coisa? ah não tá sim pô é que eu tô vendo a porta viajante né de gás mas o material ali tá aquecendo ó aço que estranho né? tem duas coisas aqui nessa área eu nunca tinha prestado atenção nisso não sim tem duas coisas aqui a porta continua funcionando? que se isso aqui derreteu eu acho que não né? não funciona e essa aqui tá mais quente do que essa aqui mano tô preocupado eu acho que eu não vou passar por aqui o cano deixa eu dar uma secada aqui nesse nesse urânio aqui que eu não sei como é que ele pingou aqui mas tá bem estranho isso aqui não a temperatura eu sei que a temperatura vai chegar 410, 410 é esse aqui tá um pouco mais alto ó a ponte aqui deu certo né? ué não fiz a ponte? eu não tinha feito a ponte? maluco bom e esse aqui então passa a fabricar aço e esse aqui continua fabricando tungsten que eu vou precisar muito daqui pra frente e aço também né? eu vou precisar muito também mas vocês entenderam é que como eu já tenho uma quantidade razoável aqui de tungsten o quanto eu tenho? uma tonelada eu já fiz aqui nessa brincadeira podia colocar os dois pra fabricar aço né? pra acelerar o processo é que essa é a ponte de gás a ponte de gás não é tão importante assim não a de líquido é mais importante ainda tem banco de dados ainda disponível pra pesquisa ainda não carregou o foguete totalmente ó tá carregando dá uma olhada na base se tá tudo certo? aparentemente sim né? ah! esqueci de tirar aqui aqui gastando energia à toa gastando aqui à toa tira essas plantas daí mano livre essa área esqueci completamente dessa aqui pronto pronto aí ó nem doeu pronto agora eu liverei plantas do frio aí podia colocar algumas aqui né? eu fiquei com preguiça de mudar a temperatura disso aqui mas eu poderia já começar a produzir já uma quantidade maior né? de... flor de seda eu tenho água pra isso água não é problema a água tá tranquilaço né? tá bem pressurizadinha aqui tá bonito o negócio aqui ó já tá aumentando a quantidade pra cu hein? tá aumentando estão se alimentando eles já estão soturnos já né? infelizmente é rápido né? que acontece esse processo mas aqui ó conforme os ovos vão caindo já vai sendo reposto já e os duplicantes tem onde jogar então tá tudo funcionando como deveria aqui nessa área mucura eu mantive ali né? um viveiro só por enquanto vamos ver se tem um duplicante bom pássaro da manhã não, não e não caramba difícil ver um duplicante decente né? caramba tá difícil perdi o bônus da sala né? eu mesmo tirei aqui esqueci de pôr de volta seca aqui aqui ó o ovo indo pra lá quantos ovos tem aqui dentro? ah tem bastante ó tá rolando pô tá rolando aqui ó você tá maluco? olha o tanto de omelete descendo aí ó olha lá ó converte bem aqui ó quando chega aqui converte o ovo tá bonito já estamos falando aí de de meia cinco mil calorias de de omelete tem uma receita aqui que vai ovo cru não tem dessas aqui? dessas novas? bom na quiche vai omelete beleza perdi todo meu cogumelo né? naquela falha que deu na geladeira mas tudo bem é... torta mesclada não achei que ovo cru em alguma dessas peraí era quiche qual que era o outro mesmo? é no fogão? é suflê de panqueca ah tá mas precisa de trigo das neves tá bom tá bom tem a mesma qualidade inclusive do do fruto lagafruta em conserva né? qualidade 3 dá mais 8 de moral tá beleza tá tudo certo aqui podia colocar eles pra voltar a comer omelete né? o omelete tem a qualidade mais baixa porque eles dão prioridade pra qualidade mais alta de comida né? o omelete ele é uma qualidade antes ó o omelete é qualidade 2 dá mais 4 de moral que eu quero manter né? as lagafrutas aí pras viagens espacial e tal então vou tirar a lagafrutas deixa eles torrar isso aí e aí vamos ver como é que o o meu suporte aí de omelete dá conta tirei? tirei vamos ver se dá conta aí a quantidade de omelete que eu tô produzindo temperatura subiu um pouco aqui né? apesar da produção tá boa tá subindo um pouco mas eu acho que é porque os canos eles tão quando produz ao mesmo tempo dá uma parada vou colocar os dois pra produzir aço e e ferro tá os dois pra trabalhar e agora vamos dar uma sub 10 aqui botar esse polvo pra tourar aqui agora vamos ver se sobe essa temperatura ou não olha eu não sei mas pensando bem aqui eu acho que seria melhor focar num ponto específico pra quebrar a condutividade porque por exemplo eu vou querer quebrar esse bloco aqui certo? e esse bloco aqui em cima aqui ó pra livrar essa área aqui e ela parar de trocar a temperatura com o outro lado né? então se quebrar esse bloco aqui e aquele bloco lá em cima eu já consigo isolar esse pedaço do lado de cá olha ele tá ativado ali né? mas lembre-se que é 10% de chance dele fazer a tarefa uma vez só né? sabe o que que falta no Oxygen Not Included? é aquele botãozinho que tem no Reward pra você especificar um trabalhador pra aquela estação é isso que falta no Oxygen Not Included né? porque tem como você fazer isso? tem no One tem você pode utilizar por exemplo deixar isso aqui no local aonde você usa uma porta que só um duplicante específico pode passar tá? dá pra fazer isso né? mas poderia ter na estação de trabalho é isso que eu tô querendo dizer né? porque toda vez que eu falo ah podia ter tal coisa no Oxygen provavelmente você tem uma maneira de resolver tá gente? provavelmente é 100% de chance que vai ter uma maneira de pra resolver com uma automação com uma prioridade com alguma coisa vai ter algum jeito de fazer isso acontecer tá? mas né? existem algumas configurações de qualidade de vida que ajudam nesse processo né? olha aqui é só deixar rolar já tá cheio o foguetão dele vamos plugar aqui de volta e aqui de volta e bora Thiago trabalhar? mudar aqui o destino bom eu preciso ver o que que tem ali né? não depois eu vou me arrepender mas deixa que depois eu vejo tá? eu vou passar por aqui pelo meio um, dois, três de distância putz não dá eu tenho vinte blocos de distância então eu posso ir até aqui e voltar com esse foguete ó nessa posição só que não preciso vir até aqui pra enxergar eu posso ir até aqui e aí o telescópio enxerga o resto né? então vamos pra cá tripulação e aqui eu tô preparando meu foguete de colonização fora isso aqui nele então vamos lá vamos fazer aqui algumas medidas aqui nele ele vai precisar de pelo menos dois módulos né? de... ih travou aqui ó ih aí, aí, aí tá tirando mesmo né? ele precisa de pelo menos dois módulos de pioneiro e aí o material não importa muito mas tem que ser o material que eu tenha comigo hum, é verdade quando eu desconstruir não vai voltar todo o material e eu preciso de... ih, esqueci desse detalhe hein? a plataforma de foguete ela custa 800 cada módulo ih, ela tá piscando aqui o ferro cada módulo vai me dar 400 mas ele dá 400 no jogo normal com o mod aqui eu vou perder material eu precisaria de 3 módulos de pioneiro deixa eu já pôr o capacete aqui se não depois eu esqueço esse foguete não faz perfuração né? quem tá morrendo de fome é o Thiago não lançou ainda? quanto falta? ih, falta muito ainda pra abrir aqui o que aconteceu? não lançou? não lançou lançou pra onde né? porque eu acho que tá bloqueada aqui a saída não, não tá automação o que que faltou pra lançar? eita nóis, estação de controle peraí, volta pra todos aqui de novo falha no engano Gabriel agora tá com fome tira aqui pra mim tira aqui pra mim por gentileza esqueci de tirar o telescópio e colocar a estação de controle ninguém viu acho que com essa comida que tá aqui eu consigo fazer mais essa viagem com o Thiago tá? essa galera que tá morrendo de fome provavelmente tá operando a tá vindo operar né? na verdade a finaria aqui subiu pra 600 graus um pouco lento né? como eu falei talvez não seja uma boa ideia realmente eu fazer desse jeito eu vou tentar focar numa área menor pior que trocar agora lascou né? trocar agora lascou que aí eu vou perder material esse negócio de perder material vai me lascar hein mano eu não consigo pôr 3 módulo aqui tá? eu não consigo pôr 3 módulo aqui em alguns planetas eu conseguiria abrir um vulcão né? e pegar o metal que tem lá eu poderia lançar uns pacotes verdade verdade eu posso lançar uns pacotes pra pro planeta é verdade é uma alternativa eu lanço alguns pacotes antes de pousar com o módulo pra eles construírem a plataforma porque depois de construir a plataforma já era tá gente? construiu a plataforma acabou é é chegou a 700 graus aqui já tem que chegar a 2 e 400 esse bloco aqui ele tá ficando 2 graus abaixo desse bloco aqui ó então acho que não vai ter problema não eles tão estressando por essa sub 10? estão é claro né? não tão fazendo as tarefas de de recriação olha os dois trabalhando aí ó vamos voltar aqui pra sub 9 pra essa galera fazer as recriações deles aí ó como é que fica ó fica pingolando de um lado pro outro e aí o autocoletor também fica tentando pegar o material ó só que toda hora fica a travar tem que esperar sair todo o líquido de dentro por que que esse cano aqui? o que aconteceu aqui? eu não mexi nesse cano esse cara aqui vamos dar uma desligada nele por enquanto tá vindo urânio pra cá ele deve tá parando em algum lugar aqui ah ele tá parando aqui ó não tem problema ó esse aqui encheu né? oitocentos quilos e esse aqui falta cem quilos são dez blocos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito deu certinho pronto, perfeito bom não tem porque eu desligar esse cara né? não faz sentido eu desligar ele deixa eu ligar ele de volta e só plugar o cano aqui ó pra voltar a cair ali embaixo o urânio e ligar o cano lá dentro de volta é isso que eu quero ó será que seria uma boa ideia eu ter dividido um por um lado e um pro outro? esse bloco eu não posso tirar tá? se ficar sem duplicante aqui dentro eu me lasco na verdade eu acho que eu vou tirar essa área só isso aqui eu vou manter tá? esse chão aqui eu vou manter provavelmente vou incorporar ele de alguma forma eu só vou tirar a parte superior mesmo aqui ó e essa parte aqui pra eu poder ter acesso pelos dois lados toda hora eu sou obrigado a sair por aqui o que não é de fato um problema tá? porque eu vou ter que colocar trajes aqui dentro e se eu não me engano acho que não cabe todos os trajes aqui deixa eu fazer uma conta aqui de padaria aqui mas eu acho que ó por exemplo ó se eu fosse colocar aqui ó os trajes pra sair aí seria a estação certo? e aí é um dois três quatro cinco seis sete oito nem dá pra pôr esse aqui porque se eu colocar esse aqui eu não tenho como tirar os duplicantes daqui né? fica travado aqui é oito mesmo a não ser que eu faça dois layers né? de saída aqui dentro dá pra fazer dois aqui dentro? hum não dá a portinha ali não deixa as portinhas aqui vão me bloquear porque a troca dos trajes tem que ser na hora que o duplicante entra mesmo pô quebrou aqui de novo? o que está acontecendo? o que está acontecendo? do lado de fora consegui captar todo o urânio? não mas nem está tão quente assim pô o que está acontecendo? está quebrando a ideia é mais ou menos essa aqui dos trajes e eu não quero usar o traje normal tá? eu quero usar o traje é radioativo porque a gente está numa dificuldade aqui que a radiação é muito pior tá? os duplicantes não aguentam quase nada aí na radiação então tem que ser o traje radioativo mesmo porque outros planetas são muito mais radioativos do que esse aqui preciso pensar em alguma coisa mas até lá né? já tem que esperar isso aqui derreter então vou fazer o seguinte ó vou dividir eu não... mano como eu falei eu acho que vou acabar incorporando mesmo essa área do foguete aqui porque mesmo que eu tire tudo aqui em volta eu não sou obrigado a utilizar essas portas para tirar as coisas de dentro do foguete elas vão me ajudar mas a gente pode eu preciso das paredes do foguete também para ai para conectar fazer as conexões né os adaptadores aqui eu consigo fazer só que ai eu tenho conexão com quebrou aqui de novo ó o cano está acontecendo ou nem construíram bom é isso essa parte aqui eu vou abrir de qualquer maneira finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio isso aqui é demorado mesmo tá? deixa eu só ver se consigo lançar aqui o Thiago eu cheguei a construir a estação lá de novo para ele não aqui módulo bimba constrói já vou mudar até o Thiago deixa eu colocar subir 10 aqui vou mudar o Thiago para cá e assim que tiver construído isso aqui o Thiago já pode ser lançado pronto está construído eles estão usando o banheiro esses filha da mãe sai daí tripulação já está no lugar certo só o Thiago entrar já lança pode ser que quebre aqui o cabo então tem que ficar de olho aqui porque talvez nesse lançamento aqui esse cabo aqui vai para o saco e eu tenho que repor ele o Thiago chegou lançou ó ó ó ó a temperatura ó quebrou já era o esperado tá só isso aqui não acontecer mais eu tenho que trocar esse cabeamento aqui para Tungstânia pronto certo? finalizar o episódio por aqui a gente se vê... ih tem cano ali que tá... ah mas é vapor beleza já foi a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau 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 tchau